Cheguei em casa e olha só o que estava me esperando As meninas do grupo Rubim que me mandaram Ai, mamãe já colocou aqui no vaso com água para elas durarem bastante Amei Muito obrigada, grupo Rubim Olha quem ganhou um monte de presente Olha aqui, viu? Vamos abrir? Olha aqui, olha Não pode aqui agora não Não pode escola? Pode sim Você vai para a escola Olha esse unicórnio que faz a mais linda Gostou, meu amor? Sim Não gostou não E é assim Manda beijo Beijo Almocinho do dia Pelezinho e um acebolado Tomate, rúcula E uma couve bem fininha, meu amigo Seguimos firme na dieta Uma vez em um milhão Não é em todo beijo que se encontra uma paixão Mesmo assim, meu coração Aposta nesse beijo É só você não dizer não Não é em todo beijo que se encontra uma paixão Um dia em todo beijo! Ah! E um dia em todo beijo que se encontra uma paixão Não é em todo mundo Eu pudim E um dia em todo beijo que se encontra uma paixão Legendas por TIAGO ANDERSON